Então, assim, a questão de o que acalma mais é mais uma respiração mais livre e ampla. É não ter tanta regrinha ali de aqui, 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 para aqui, para aqui. E isso é o que vai tranquilizar mais, sabe? É você deixar a sua respiração ampla, mas ela é um pouco mais livre, tá? Quando a gente começa a ter determinações, aquilo tudo vai fazer com que a pessoa volte atenção para aquilo e aquilo ali vai exigir um esforço cognitivo maior. Quando a gente entra com um ritmo, e daí não é para todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas tem muita dificuldade na retenção sem ar, tá? Especialmente pessoas que são muito extrovertidas ou que têm muita dificuldade de concentração, elas vão ter muita angústia na parte da retenção sem ar, que é algo associado à morte. A gente não respirar é algo que, internamente, a gente vem com a morte. Então, a gente, às vezes, não consegue sustentar isso, não consegue aguentar aquilo ali. Então, de fato, isso aí pode ser pior. Então, assim, em casos, quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade nesse sentido, primeira coisa, eu retiraria a retenção sem ar. Eu falaria para a pessoa não fazer pausa sem ar. E, depois, faria mais esse trabalho de uma respiração mais ampla e, aos poucos, introduzindo um pouquinho de pausa na retenção com ar. Porque a retenção com ar também dá uma sensação de que alguma coisa está errada ali, sabe? Dá uma certa angústia. Sem ar costuma ser pior, mas algumas pessoas também têm isso na retenção com ar. Então, assim, dentro dessa lógica eu faria isso. Respiração profunda sem nenhuma regra, respiração completa, respiração com retenção com ar e, aí, depois, a quadrada. E, se a pessoa não consegue fazer a quadrada, desencana, não faz.